Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Hoje vim fazer esse registro à noite para vocês. Olha que eu vim trazer para vocês. Olha que lindo! É uma planta noturna, né? Que você só consegue registrar a floração dela à noite, ou então acordando bem cedo. Então, hoje vim falar dessa planta brasileira, né? Ela é uma planta nativa aqui do Brasil. É onde encontramos ela em abundância, né? É no Nordeste. Porque o clima é mais assim favorável para essa planta muito belíssima. Uma planta que é referência do Nordestino. Então, eu estou falando do Mandacaru. E esse é Cespinho. Mas eu vou mostrar também aqui o Cospinho, tá? Então, hoje vim falar sobre essa plantinha linda, né? Ela é uma planta típica da Caatinga. E apresenta, assim, uma grande adaptação ao clima, a esse clima árido da gente. É uma planta nativa e, porém, é mais comum encontrar com espinho, né? Assim, em prolongada seca, o Mandacaru serve de alimento para os rebanhos. Já dei muito Mandacaru a gado aqui. Já tivemos secas, assim, prolongada, que o alimento faltava. E quem socorreu a gente foi o Mandacaru, né? Os animais da gente. Então, em uns anos pra cá, surgiu planta sem espinho. Como você vê, essa aqui é sem espinho. Ela, seus galhos, ou seus cradóides, né? Tem um espinho bem relevante. Então, eu vim pela manhã bem cedinho, ó. Registrar ela lá, como você vê. Porque a noite não dá pra ver direito. Mesmo assim, o vídeo saiu meio embaçado. Porque eu vim cedinho, 5 horas da manhã, pra pegar ela ainda aberta, a sua flor, né? Porque só deu uma flor. E tem um botãozinho, né? Pra dar ainda. E aqui eu vou mostrar outras plantinhas que eu tenho aqui nesse quadradinho, como você já conhece. Aqui mais outro, ó. Eu tenho alguns sem espinhos. E tenho várias forrageiras aqui, além do Mandacaru, tem as palmas. Que eu sempre tô aqui mostrando pra vocês, tá? E essa variedade está sendo muito procurada, né? Do Mandacaru sem espinho. Olha, as forrageiras tá de botões também aqui, ó. Já começaram a florir, quando chega assim o verão, eles transbordam de flores. E eu gosto muito de apreciar a floração dos cactos. Que são flores, assim, muito bonitas, né? Quem não gosta de ficar apreciando a beleza da flor dos cactos? Olha ele. Esse aqui é aquela palma brava, né? Que é muito bonita e dá uma flor muito linda. Aí você aproveita e deixa um like, deixa um comentário, compartilhe também. E se não for inscrito, se inscreva, tá? Esse é o com espinho. Olha a diferença como é. Tá aqui cheio de botões, muito lindo. É uma plantinha pequena ainda, né? A gente planta algumas aqui no meio do pomar. E o cespinho tá aí com a sua flor muito bela. Espero que você goste do vídeo. Esse tipo de cacto possui vários nomes. Eles são muito conhecidos como jamacaru, cereus, cordeiros, enfim, são bastante conhecidos, né? E tem variedades de nomes. Olha aí. A rústica, como é. Sua flor é muito bela, né? Mas logo as abelhinhas estão aí danificando suas flores. E como eu tava falando, né? Vim registrar uma da caro sem espinho. E aproveitei, tô aqui registrando também as flores das palmas. O mandacaru sem espinho é um cacto, assim, muito procurado. Para uso ornamental e como forrageira, né? Porque você não precisa tirar os espinhos pra oferecer para o rebanho. E o outro com espinho tem que ter aquele trabalho de remover os espinhos. Essa variedade foi, provavelmente, de uma mutação genética, né? Do mandacaru, o cereu jamacaru. Onde alguns tipos não desenvolveram os espinhos. e ocorreu naturalmente, né? Em alguns estados do nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte e no litoral do estado do Ceará, onde foi encontrado, né? O mandacaru sem espinho. E foi uma mutação. O mandacaru é uma planta resistente, exige poucos cuidados, porque tem uma grande capacidade de, assim, de adaptável, né? De se adaptar em terrenos grosseiros, de fácil, são uma planta, assim, de fácil cultivo. Para que ele cresça saudável, se você tem um pezinho aí no seu quintal, ou em um vaso, né? O sem espinho você pode cultivar num vaso, porque ele vai bem no seu jardim. E para ele crescer saudável, basta adubá-lo há de 30 em 30 dias, né? Mais ou menos. E manter ele sobre o sol. Os cacos dos mandacaru gostam de ser cultivados no sol, né? São plantinhas que são do semiárido, então gostam daquele sol direto neles, para poder eles florir, certo? Como você vê, ele está aqui no meio do meu pomar, junto com outros alimentos, tá bom? Se der, ela é meu gato. Eu trago ele, ele quando estiver florido, também o seu espinho, tá bom? Aqui finalizo, tchau, tchau, fica com Deus!